Múrio, salve a cigana! Se eu colhesse todas as rosas Que nasci nos mais lindos jardins Se eu colhesse todas as rosas Que nasci nos mais lindos jardins Eu não teria a magia Do perfume que você transmite em mim Oh cigana, oh cigana Com sua saia rodada enfeitada de várias cores Trazendo seus mistérios E uma rainha possui com todo o seu esplendor Linda cigana, oh cigana Com sua saia rodada enfeitada de várias cores Trazendo seus mistérios E uma rainha possui com todo o seu esplendor Se eu colhesse todas as rosas Que nasci nos mais lindos jardins Se eu colhesse todas as rosas Que nasci nos mais lindos jardins Eu não teria a magia Do perfume que você transmite em mim Oh cigana, oh cigana, oh cigana Com sua saia rodada enfeitada de várias cores Trazendo seus mistérios E uma rainha possui com todo o seu esplendor Linda cigana, oh cigana, oh cigana Com sua saia rodada enfeitada de várias cores Trazendo seus mistérios E uma rainha possui com todo o seu esplendor E uma rainha possui com todo o seu esplendor E uma rainha possui com todo o seu esplendor E uma rainha possui com todo o seu esplendor